Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui, vai finalmente, tô trazendo aí mais um episódio da série Snipero Essa série que mano, eu trago muito pouco aí no canal Mas enfim, pra quem não sabe, essa série é uma série onde eu dou dicas de como jogar com tal arma E eu falo um pouco da minha opinião sobre ela, tá ligado? A Sniper da vez hoje aí é uma Sniper bem diferente, né? A Bart, essa Sniper, mano, tem muitas polêmicas sobre ela, muitas dúvidas E cara, eu vou falar um pouco aqui sobre ela nessa gameplay Já quero agradecer aqui ao mano Pânico, foi quem emprestou aí a conta pra nós estar gravando Valeu Pânico, nós estamos juntos, leque E rapaziada, a gameplay aí eu peguei no navio Era um naviozinho lá só de Sniper Deu pra eu entrar, deu pra fazer alguma coisa, apesar das nubadas Mas mano, vamos lá Barret, mano, uma das armas que... Uma das Sniper que a galera considera a melhor Sniper do jogo Muita gente, mano, quer ter essa arma cessantemente E cara, eu vou dizer aqui a vocês Assim como eu falei na gameplay da Barret Super Dragon Que quem não viu, eu vou estar colocando aí de lado pra você dar uma olhada Mano, eu sempre vou continuar falando e sempre vou falar Eu prefiro a minha AWM, mano Não tem Barret que substitui a minha AWM Por que, véi? A Barret, ela é uma arma extremamente pesada, mano Cara, tu não tem noção Quando o cara fica dando com ela, o cara fica mó lento E outra coisa, ela é bem lenta Tá ligado? Ela é bem lenta quando você, tipo, dá o switch Que no caso o switch é o QQ Quando você troca de arma Ela é bem lenta, mano, em relação à AWM Como eu sou acostumado com a AWM Cara, tem hora que eu vou dar o QS Ela nem tem engatilhado a bala ainda E outra coisa que foi Eu acho que foi o ponto que eu mais me dei mal com essa arma É pelo fato que ela, mano Ó, pra quem não sabe Quando você acostuma a dar QS com a arma É, você meio que já sabe assim Mais ou menos onde é que é o meio dela, tá ligado? E o visual Influencia nisso E cara, o visual da Barret Me atrapalha muito da QS, cara Agora, tipo, não é muito Muito É muito ao extremo Tá ligado? Eu vou dar a QS com ela Eu, tipo, eu não tenho noção De como é que fica a vida Eu com ela, mano Na mão Eu vou dar o QS Eu erro quase todos os QS, cara Essa gameplay aí Eu já sabia que eu ia ter que enfrentar a Barret pela frente Por causa que eu já tinha feito a gameplay Com a Barret Super Dragon Que é praticamente a mesma coisa A mesma coisa, sei lá Cara, aí o que foi que eu peguei? Eu joguei umas partidas antes com ela Dei uma treinada Joguei umas três partidas antes E já fui gravar, tá ligado? Porque eu não curto muito Ficar muito tempo na conta dos caras Que me prestam as contas Mas, cara É o que eu tô dizendo a vocês É uma arma muito estranha, velho Se tu tem a WM E tu, tipo Idolatra essa arma, tá ligado? Quer ter essa arma a todo custo Cara Mano, eu não queria não, velho Porque não é que é questão Que ela é ruim É uma ótima arma Mas é questão Que ela é muito difícil Se acostumar, tá ligado? Se você for jogar com ela Ela é uma arma que, tipo Você vê Tem caras aí Que jogam super bem com ela Mas é porque os caras Se acostumam Tipo Se você tiver ela na sua conta E tiver tempo Pra se acostumar Ah, velho Você vai se acostumar de boa Agora, mano Isso tudo Levando em consideração Se você é, tipo É um cara muito viciado Com a WM Tá ligado? Então vocês sabem A galera que me acompanha Há mais tempo Sabe que eu só jogo de AWM Só de AWM Mano, quando eu peguei essa arma Foi um back pra mim, tá ligado? Além dela ser muito mais lenta Do que a WM Ela é muito mais pesada Do que a WM Mas, cara Ela tem esses pontos negativos Que eu falei aqui Que, tipo Não são totalmente negativos Porque isso é questão de treino Você com o tempo Você pega Você começa a acertar QS com ela É tanto que, cara Eu na primeira vez Que eu peguei nela Eu tava horrível, mano NQS, tá ligado? Depois eu comecei De uma melhorada Mas, mano É o que eu digo Pra mim Eu sou mais minha AWM ainda Mas se eu tivesse ela Na minha conta Claro, eu ia querer ela Por causa Porque eu ia poder treinar E acostumar com ela Mas, mano Essa aí foi a minha opinião As dicas que eu dou Sobre como jogar com esse sniper Mano Como ela é uma sniper Pra quem não sabe A barra de tela Tira 100 Em todas as partes do corpo Tipo O cara pode tá Atrás até de uma caixa Se o tiro pegar Tipo Se o dedo pegar No calo do pé Tá ligado? O cara Partiu cova, mano Ela, mano É muito potente Essa sniper Isso aí é um Mano É um fato Fantástico Então vocês podem ver Que eu Aí na gameplay Eu tentava dar uns varados Tinha vez que não pegava Tinha vez que pegava Mas, enfim, cara Pelo fato que eu falei Ela é muito lenta O que foi que eu fiz? Eu peguei E coloquei a Kukri VIP, mano Pra quem não sabe A Kukri VIP Ela tem um bagulho De mãos rápidos É um negócio assim Que deixa o Switch Que no caso É a troca de armas Mais rápida, tá ligado? Então deu pra dar uma amenizada nisso Mas, cara É como eu tô dizendo a vocês Se for jogar com essa arma Ela é uma arma Meio que multifuncional também Ela é que nem a WM Só que, tipo Você tem que se acostumar com ela Ela é uma arma muito boa Pra QS Pelo fato que ela tira Em todas as partes do corpo Você dá um QS A galera que tem aquele problema De atirar no pé com a WM Mano Você pegar a barra E se acostumar com ela Mano Você vai destruir, tá ligado? Porque tiro no pé Mano É parte do cova pro cara Tchau, tchau E pode ser varado Pode ser tudo E a respeito de você jogar mirado com ela Mano Você consegue matar mais ainda Vocês podem ver Que no começo do gameplay Eu ainda tentava segurar a mira Eu não jogo Claro Eu não consigo jogar com ela Soldando QS Que nem o jogo de A WM Cara Até porque Como eu disse a vocês Eu não estava acostumado ainda Mas Mano Eu achei ela também Uma ótima arma Se você for pra usar a mira Tá ligado? Eu vejo que a galera Os cara Tipo Nos campeonatos do Crossfire China Os cara joga bem mirado Só quando tipo Vai um forfão Os bagulhos Os cara Metem QS Mas mano Ela é uma arma muito funcional É como eu disse a vocês É uma arma muito boa Cara Eu vou ver Talvez aí Se eu tiver uns EPzinhos sobrando Eu vou tentar rodar nela Porque vai que Vai que Vai que rola Né Então rapaziada Foi esse aí o vídeo Mano Se tu gostou Deixar aquele joinha maroto Aí pra nos fortalecer Curta minha página do Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter E é isso aí rapaziada Falou Fui E até mais Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho